Tem muito mais no seu olhar que em todo o céu Com as suas estrelas multicoloridas Tem algo mais no seu falar, coisa que soa Na singeleza com a cordinha menor Abra uma amor, desvenda-se um véu Pra um mundo lindo Olhe em volta, sinta tudo o que há Queira o melhor Tome a vida rumo aos sonhos, vale a pena Diga, cê é a ida E ser humano, eterna tentativa Certo é chegar Tem muito mais no seu olhar que em todo o céu Com as suas estrelas multicoloridas Tem algo mais no seu falar, coisa que soa Na singeleza com a cordinha menor Tem muito mais no seu olhar que em todo o céu Com as suas estrelas multicoloridas Tem algo mais no seu falar, coisa que soa Na singeleza com a cordinha menor Valeu, Nino A Maria dos Jesus do IBC Tinha pedido aqui pro nosso querido Ivan cantar Luiz Salvador pediu pra mim cantar essa música Você conhece? Jesus eu conheço Não, Jesus Salvador é o nome da música Essa daqui escreve tudo errado Maria do IBC pediu para o Ivan cantar Cantar, ah tá, Jesus Salvador É, essa música é excelente não Vai, canta, atirei no pau Vamos lá Atirei o pau no gato Vamos lá Atirei o pau no gato É músico Ivan? Você já conhece o Ivan já? Já toquei com o Ivan há muito tempo Toca baixo, né? Tocava baixo Já toquei com ele Ivan tocava baixo? Tocava baixo Baixista A Aroldo já tocou pra todo mundo Aroldo Vamos cantar mais? Você tá tocando pra mim atualmente Aqui Nino, mais uma vez o telefone de vocês tá aparecendo aqui embaixo Tá pra quem quiser contratar a banda A banda é que tá aí com a gente aí Nós vamos, se Deus quiser, quando o carro do papai Aroldo sai o pai Nós vamos fazer aquele clipezinho de uma música Tá fechado Só queria que você passasse pra mim a música um dia antes Pra gente trabalhar em cima Fechou Vê aonde que você quer gravar também Aqui ou em castelo? Não, vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Lá ele joga um pedra Vamos fazer um esquema legal Ok? Gente Dia 9 de janeiro lá no Nativos também Cara, em Maratahís Eu tô tentando lembrar com quem que você parece Agora eu sei quem é É a cara do Mário Rocha Gente, olha só Eu vou te falar uma coisa Aqui Você nunca tentou descer pelo teto agarrado uma corda? Já, mas o teto caiu, velho Já Chimbinha também Olha a coisa Eu vou te falar Tá parecendo Vou botar um cabelireiro aqui Fica legal, né? Fica legal Pede o Getúlio cabelireiro pra fazer Ele faz de graça pra você Eu vou precisar daquela Não é? Aqui, ó Joga uma peruca nesse que tá aqui A gente faz De que você vinha aqui Nós vamos fazer uma produção legal Não, vamos fazer assim Você vai cantar uma música sua Depois eu quero que você cante uma música aqui legal Nós vamos produzir esse rapaz aqui Vamos fazer umas palhaçadas Tá bom? Abraçou muito a nossa música Nosso som Queria agradecer essa moçada toda E quero convidar a moçada a entrar no Orkut E digita lá Pra procurar a comunidade Bandeia E fazer parte assim Da nossa comunidade Que vai ser um prazer Tê-los lá com a gente Minha, eu queria te aproveitar A partir de agora E fazer um convite especial a você É a primeira vez que vocês vêm aqui Por sinal você tá demonstrando Que são caras simpáticos pra danar Obrigado Não só você com seu equipe No dia 17 de dezembro Nós temos uma gravação especial de Natal Aqui no meu programa São 20 bandas que vai estar aqui No meu palco aqui Cantando, fazendo aquela festa pra rapaziada Dia 17, cai numa quarta-feira A partir das 9 horas da manhã Nós vamos estar gravando Pra ser exibido No dia 24 É isso mesmo, né? Dia 24 ou dia 25? Dia 25 Vai ser exibido dia 25 esse programa Tá convidado? Fechadíssimo Fechadíssimo então Então vamos lá Vamos cantar Banda Bandeia Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo E há tempos atrás Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás É tempo de viver Nossa terra Nossa gente É um tempo novo É uma onda Vitória da tribo da paz A alegria vem de norte a sul Traz serras ao litoral É tão bom te encontrar Por aqui É tão bom sentir Que a vida é Que a vida pode ser Bem melhor Pra mim e pra você Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás É tempo de viver Nossa Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás Valeu, obrigado Mas para encerrar o nosso programa Vamos encerrar com vocês cantando Vamos lá então Tchau Até amanhã se Deus quiser Programa Hora do Beleza Vamos lá Vamos lá DJ Vamos lá DJ Salto o som DJ dormiu Isso Qualquer uma aí DJ Vamos lá Gente olha Não se esquecendo Não se esquecendo que logo mais Dentro de poucos instantes Nós temos aqui o programa Chá da tarde Nossa querida amiga Ilusa Ilusa aqui marcando Presento com o outro Valeu Tchau Até amanhã Se Deus quiser Programa Hora do Beleza Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás É tempo de viver Nossa terra Nossa gente É um tempo novo É uma onda Vitória da tribo Da paz A alegria Vem de norte a sul Das serras Ao litoral É tão bom Te encontrar Por aqui É tão bom Sentir Que a vida é Que a vida pode ser Bem melhor Pra mim e pra você Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás Eu sou da terra do sol Eu sou da tribo da paz Um espírito novo nasceu mais santo Que há tempos atrás É tempo de viver Nossa terra Nossa gente É um tempo novo Casa da Granja Vacinas nacionais e importadas Rações para pequenos e grandes animais Tudo para aquário e pesca Entregas em domicílio Consultório e consultas com veterinário Altamente especializado para... Eu desenhei na escola Nossa, que bonito, filha André, olha o que eu desenhei Lucas, olha o que eu desenhei Legal Eu preciso da capa do documento Pai, você gostou da minha pintura? Tá lindo, filha Achei, achei, achei Achei, tá aqui Quando é que eu pego o carro? Não importa o que você fale com seus filhos O que ouvirão é o seu amor por eles Max, você quer ver o que eu desenhei na minha escola hoje? Olha aqui, ó Aqui é o papai A Andréia Aqui é a mamãe Olha, aqui só eu e você Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Na teleáudio você encontra os aparelhos auditivos mais sofisticados do mundo e 100% digitais E quem diz isso são os clientes Depois que passei a usar os aparelhos na teleáudio Escuta melhor as vozes com menos ruído Agora sim, estou ouvindo melhor Aparelhos auditivos analógicos e digitais com tecnologia de ponta Fazendo você entender melhor as palavras com alta definição Conheça a teleáudio Fazendo você ouvir melhor Vitória e Cachoeiro 1938 Na França começa a terceira Copa do Mundo E a Itália campeã No Brasil, Getúlio Vargas cria a Hora do Brasil No Espírito Santo Mais precisamente no sul do estado 25 produtores resolvem mudar a história da pecuária de leite do estado Nasce a cooperativa de laticínios de Cachoeiro de Itapemirim Selita No início, determinação Caminhos nunca antes trilhados E sonhos Hoje, 70 anos depois Uma selita sólida Que faz da visão de seus cooperados Sua grande força para poder atender seus consumidores Com a tradição e qualidade que faz a diferença Selita 70 anos Uma empresa feita de homens e seus sonhos Chá da tarde Oferecimento FZ O meu O seu O nosso jeans Stop Fashion Com Johnny Sais e Levis Stop Fashion Boa tarde a todos vocês Já estamos aqui E hoje nós vamos falar uma mensagem E às vezes muitas pessoas não acreditam Como também muitas pessoas acreditam Será que você é vítima do olho gordo? O que será o olho gordo? É preciso que primeiramente comece a corrente do poder Da positividade O poder das pessoas que pensam positivamente E com certeza se você tem Deus no seu coração Jamais esse tal de olho gordo vai atingir você Todos nós temos que ter um pensamento positivo Um pensamento que nos leve a caminhos muito mais distantes E você pode começar a voar E voar cada dia mais alto Porque quanto mais alto você voar Com certeza Toda a positividade vai te recarregar E este é o Chá da tarde E ele está no ar O ar que se respira agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram o nosso apartamento Lá fora só te trama enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Primeiro eu quero mandar um grande beijo para você Maurício Mione E te dar os parabéns Porque olha O flashback especial desse mês foi algo surpreendente Foi lindo E eu fiquei muito emocionada quando eu vi a Selma Scandiani aqui Há quantos anos atrás Não é verdade? Olha, Cristina Abreu Que coisa linda Todas essas pessoas que participaram A beleza de Eliane Del Spot Eu acho que esse flashback você acertou em cheio E quero dar os parabéns à capa Porque Rosana Coelho Quero mostrar Aonde eu vou mostrar a capa de Rosana Coelho Gente, realmente Que capa Que coisa linda Parabéns Maurício Eu acho que você soube escolher Uma mulher dinâmica Uma mulher bonita E de um sorriso incomparável Um grande beijo para você, Maurício E cada dia que passa A gente vai abrindo as páginas do Mirante Dá vontade de não parar de ler Agora vamos falar sobre a cor A cor da roupa interfere Na sua personalidade No seu jeito de ser Às vezes a gente acha que não, né? Mas com certeza interfere Principalmente no seu dia Como que você acordou hoje? Como que você está? E de repente você coloca uma roupa Mas você não sabe que a cor daquela roupa Está influenciando no seu astral Na sua forma de ser No seu dia Como que você está hoje? Você está bem? Você está mal? Então procure sempre colocar uma cor de roupa Que te levante Uma cor de roupa que deixa você Com um astral bonito Com um astral gostoso Eu gostaria de falar sobre um acontecimento Que nós vimos ontem, ontem, ontem Em todas as redes de televisão Todas Aquele milionário que ganhou na Mega Sena E que foi assassinado Hoje saiu uma notícia Que descobriram que logo após o assassinato dele Foi lavado a região onde ele estava na casa dele Então isso nos faz pensar Que houve participação de pessoas que estavam lá dentro E às vezes a gente fica Puxa vida, agora ele é milionário, né? Quanto dinheiro ele ganhou? O dinheiro faz bem? Com certeza Quem não quer dinheiro para comprar um carro novo? Para comprar uma casa nova? Para poder ter uma despreocupação maior? Mas quantas pessoas também sofreram tanto Com a interferência desse tal do dinheiro? Então é preciso que nós saibamos Aproveitar de uma forma mais correta Tudo vai ser esclarecido Por que ele foi assassinado? Como que foi que aconteceu? Mas eu acho que nós temos que pensar muito bem Porque a nossa vida Vale muito mais do que qualquer dinheiro A nossa vida está muito acima de tudo isso Eu gostaria de mandar um grande beijo hoje Para todas as pessoas que acessam o MSN O nosso Orkut O nosso MSN é chadatardecomx Arroba hotmail.com Você pode ligar que nós estamos te esperando Você pode acessar Que nós estamos te esperando E nós vamos conversar com você Aqui ao vivo no nosso MSN Pode mandar a sua mensagem para o Orkut É chadatarde também Só que com CH E a partir de agora você pode começar a ligar 3526-6560 E você vai concorrer na sexta-feira Aos produtos da Celita Pode começar a ligar 3526-6560 Hoje nós teremos aqui Carla Suabe Vem fazer a ginástica Toda terça-feira a gente fica esperando Para entrar em forma Eu quero falar uma outra coisa Gente, olha Hoje eu vi No programa do Dourado Na Rádio Mais FM Uma notícia sobre micro-ondas E achei muito interessante Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho Vamos ver aí As rapidinhas de Cássia Heller O que nós temos de Cássia Heller Joga aí o VT Cássia Heller Rio de Janeiro 10 de dezembro de 1962 Este é o registro que consta na certidão de nascimento de Cássia Heller Foi criado entre músicos por parte da família da mãe O pai era militar e por isso Responsável por constantes viagens e mudanças de endereço Daí veio a mistura de ritmos e cultura da cantora Que depois de passar por vários estados brasileiros Aos 18 anos de idade chegou a Brasília Nessa idade já estava certa do que queria ser na vida E sim, ela queria mesmo ser cantora Cantar era tudo o que importava Aos 14 anos de idade